Atenção você, ministra, ministro da Eucaristia e da Palavra! Alegria e paz pra você! Eu tenho um convite muito especial pra te fazer. No próximo dia 2 de maio, nós começaremos o nosso curso para ministros e ministras da Eucaristia e da Palavra aqui neste canal. É um curso aberto, gratuito e certificado. Eu oferecerei os conteúdos digitais, oferecerei todas as reflexões e nós faremos um aprofundamento sobre os temas principais da liturgia, da história do ministério, da comunicação pastoral e também da missão que você desempenha nas comunidades com tanta eficácia. Esta missão que é tão importante para que Jesus Cristo seja conhecido e amado por todas as pessoas. Para participar e ter direito ao certificado é muito simples. Basta você se inscrever pelo portal altieresdosantos.com O link está aqui embaixo na descrição. Eu quero que você me ajude a espalhar esse curso para todos os ministros e ministras que você conhece da tua diocese. Eu sou doutor em Ciências da Religião, sou membro da Sociedade Brasileira de Catequetas, sou escritor com diversos livros publicados e sou formador em diversas dioceses por todo o Brasil. Eu espero que você junte-se a mim nessa jornada. Venha participar. Será um momento bem importante para a tua formação e para que a missão, o ministério possa se expandir ainda mais. Conto com você!